Olha aí meu amigo Gemi Firé, vamos falar aqui da Lagoa da Maraponga, um dos pontos turísticos da Maraponga, é a Lagoa da Maraponga, né? Então já aqui na entrada entre a Nereu Ramos e a Godolfo Freire de Marcial, a gente vê uma pequena poluição visual, ou seja, é uma propaganda grande que atrapalha a visão da lagoa, entendeu? Então tira a beleza da lagoa com essa propaganda, eu não sei o que autoriza, se a prefeitura autorizou, mas é o nosso ponto turístico que começa a ser depreciado daí, né? Então vou mostrar um pouquinho em três tempos pra você, esse é o primeiro tempo que é, olha como tá ali as árvores da lagoa, né? É uma lagoa bem central, né? Passa muitos veículos aqui, tá? Então é uma lagoa bem central, a Lagoa da Maraponga, tá? E aí hoje um tempo de chuva, um tempo bom, um tempo gostoso, da gente caminhar, tá? E vamos ver se temos ali o primeiro ponto de vista que é o caldo de cana, o famoso caldo de cana da lagoa. Então já tem a propaganda, pra ver se hoje o rapaz tá ali, tá? Que é um ponto muito bom aqui da lagoa da Maraponga. Então, precisando de poda das árvores, olha aí pra mim. Então nós vamos passar aqui, pra ver se tem o famoso caldo de cana. E ó, a borracharia também, a borracharia em caldo de cana. Vamos ver aqui se o caldo de cana tá funcionando, caldo de cana com pastel. Já tô passando, já passei. Já passei, já passei. Então aqui, risca grande, né? Os carros andam muito veloz. Aqui é a lagoa da Maraponga, pra vocês aí, do Botequim no Quintura. Meu amigo Gemi Filé, Botequim no Quintura aqui, ó. Lagoa da Maraponga aí, ó. Lagoa da Maraponga, caldo de cana tá ali. Rodízio de caldo de cana. Olha aí, sete reais. Bom, pessoal, você toma caldo aqui até, por sete reais. Então, muito bacana esse espaço aqui. Nesse primeiro momento que eu tô mostrando pra vocês, do Botequim no Quintura. Da lagoa da Maraponga, aqui na Leleu Ramos, com o Godofredo Maciel, bem no comecinho. Vamos ver como é que tá aqui a lagoa. Tem os bancos, você sentar. Tem os avisos. E aqui é a lagoa. Ela pegou bastante água, viu? A lagoa pegou bastante água, olha aí. Como é bonita essa visão. A lagoa pegou bastante água. Para os meus amigos do Botequim no Quintura, hoje, 21 de fevereiro de 2024, Lagoa da Maraponga, ponto turístico de nossa cidade de Fortaleza, sei lá, Brasil. Fui!